Ela já vem com a Úrsula, se acalme. Se comportou bem? Socorro, a sua mãe chegou. Olá, mami. Oi, filha. Tudo bem, Lucrécia? Boa tarde, senhora. O que você tem, amor? Por que essa carinha tão triste, hein? Por nada, mami. Nem pense que isso vai terminar aqui, Maria. Você me deve uma e vai me pagar. Andando! O que você quer, menina? O que foi isso? O que tem nas minhas costas? Um pouquinho de terra. Estranho. Alguém me atirou alguma coisa. Vem. O que foi isso? Vamos embora. O que deu em você, amor? Doutor Antônio, você me traiu. Eu vou bater com você em pedaços. Ouviu? Em pedaços. Está proibida de dar um passo fora desse quarto entendido? Está claro? Está. Está o quê? Está, diretora. Sua aranha peluda. Que saudade de você, Jonas. É, assistant. Sei, Jonas. Vai. Estranho. Está. Meus. Estranho. 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 Cinco minutos mais e está pronto o hospitário. Ele tem que gostar, tem que gostar. Filhinha, o que fizeram com você? Me prendeu de novo no calabouço, Tietê. E dessa vez eu chorei muito. Já passou, minha filha. Já saiu daquele lugar horrível. Eu não queria ir embora daqui, Tietê. Mas agora sim eu quero ir. Eu não quero mais ficar aqui com a aranha resmungona. Eu entendo você, meu amor. Mas agora não podemos fazer nada. Por que ela me castiga tanto assim, Tietê? Eu sou muito má? Não. Claro que não é má, meu amor. Você não é má. É a menina mais fofa do mundo. Não é sua culpa. Nunca pense que a culpa é sua, amor. E por que ela sempre me trata tão mal? Por que é assim comigo? Bom, eu pensei muito, minha filha. E olha, por todos os anos que eu já conheço ela, nunca consegui entender por que trata tão mal as pessoas. Principalmente pessoas boas como você. Só o que eu sei é que não é uma mulher feliz. Talvez ela não goste de gente que é feliz. É, sabe? Eu acho que é isso, sim. Eu não quero mais ficar com ela. O Robson foi tentar me salvar. Mas não consegui, eu e eu senti muito medo. Ah, meu amor. Não pensa mais nisso, amor. Olha, já estou aqui com você e tudo, tudo vai acabar muito bem. Você lembra quando as minhas mãos tremiam por causa da prova? Sim. Eu te adoro, Tietê. Mas eu não posso ficar com essa bruxa feia. Eu juro que eu morri de medo. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Entrem, por favor. Boa noite. Pode sentar, por favor. Boa noite, doutor. Estou às suas ordens. Bom, já temos a certidão de óbito da menina. É da Maria Belém. Garcia Pinheda. Pena que não a encontraram. É. Enfim, temos que seguir em frente. Parece que está tudo em ordem. Então, só o que falta é dizer quando podemos receber a herança. Pelo que eu lembro, não há testamento a seu favor. quer dizer, o falecimento da menina nunca foi considerado por parte do testador. Olha, me desculpa, mas eu não entendi. Não há testamento que avalize Rogério Garcia Pineda como herdeiro universal dos bens de Afonso Garcia Marim. Ou como tutor de Maria Belém Garcia Pineda. É, mas eu sou o irmão dele. Tio da menina. Então, sou o único parente e isso significa que os bens me pertencem. Isso não está determinado por escrito. A vontade do seu irmão era que a menina herdasse tudo. Nunca pensou que ela fosse morrer também. Então, o que significa tudo isto? Que não pode receber a fortuna do seu irmão. Esse é o procedimento e temos que cumprir. É, mas eu sou o único parente vivo. Eu não entendo por que temos que fazer tudo isso. Nas leis, tudo tem que ser provado. O senhor quer mais que prova. É o meu irmão dele. Sim, mas isso tem que ser demonstrado com documentos. Doutor, não tem uma maneira de simplificar todos esses trâmites? Vou ver o que posso fazer. Mas se forçarmos muito, talvez não possa receber a herança nunca. Eu não recomendo. Não, não. Veja o que se pode fazer, por favor. Alô? Sim, sim, sim. Eu já vou. Me desculpa um instante. A vontade. Claro. Fala. Me diz, por favor, que isso não está acontecendo. E então, já me trouxeram os documentos? Não. Ainda não estão prontos. Mas como não? Mas o que ele está pensando? Que eu vou esperar a vida toda por isso? Não se rite, chefe. Ele vai entregar tudo hoje. Hoje? Estava indo ao cartório. Melhor para ele que consiga os papéis. Porque senão, não vamos ter mais remédio que lhe dar uma lição. E você, por que faz essa cara, Pepe? Não me diga que já está aprontando. Não, senhor. Estou pronto para o que mandar. Ah, está pronto. Então, hoje ele vai ganhar a herança. Pois hoje, hoje quero essas coisas. estes papéis, estes documentos, o que seja. Voltem lá e tragam tudo. Saiam, eu preciso pensar. Pensei que tinha tudo sob controle. E como quer que eu controle o péssimo sistema legal? Isso pode demorar uma eternidade. Tá. Espera, preciso me acalmar. fazer o que agora? Não me pressione. Não estou te pressionando. Só temos que fazer o que diz o doutor. Espera. É. Já quase não temos grana. Bom, temos que encontrar outro tipo de negócio, assim como o do Adolfo. Ah, que moleza. Bom, então, por que não me dá uma ideia? Porque somos sócios e eu não vejo você tanto ideias. Eu não entendo nada dessas coisas. Não! Grita! Ah, Malena, só me falta você começar a complicar mais as coisas. Alô? Boa noite. Por favor, posso falar com o senhor Rogério Garcia? Quem quer falar? Cláudia Del Rio. Não, senhora, ele não se encontra. Desculpa, mas não sabe se veio pra minha casa? é que eu estou esperando e o celular não atende. Não, senhora, eu não sei de nada. Bom, olha, se chegar, diz a ele, por favor, que eu estou esperando. Sim, senhora. Obrigada. Está interpretando mal, Antônio. É verdade que eu tentei, mas nunca me avisaram dessa cláusula. Foi uma novidade pra mim. Não, Morfim, nós tínhamos combinado outra coisa e você se adiantou sabendo que o Fernandes ia perder. Eu juro que foi um engano, mas não uma traição. Não percebe? Esse homem merecia uma indenização. O desgraçado do Adolfo foi culpado por ele ter se queimado e você se engana. eu me sinto péssimo por isso e vai se sentir pior quando Pablo souber. Isso não vai ficar assim. Eu podia sugerir que retomássemos o caso, mas já não podemos julgá-lo pelo mesmo crime. E onde estão? Quero saber, neste momento, onde estão os Fernandes? pelo menos já não correm mais perigo. Eles não, mas não sei se você pode dizer o mesmo. Está avisado. Tereza, agora eu também tenho que dar uma de porteira. Não é possível. Só pode ser a Lucrécia que esqueceu a cabeça em algum lugar. Já vou, caramba. eu só tenho duas pernas. Viemos buscar Maria Belém. O quê? Onde está Maria Belém? O que deu em vocês, hein? O que querem aqui? Eu já te falei? Nós viemos buscar a Maria Belém. Eu pensei que vocês tivessem lua de mel. graças a você tivemos que suspender. Soubemos que você trancou a Maria Belém no calabouço. Você continua torturando a menina. O problema é que não é mais hora de aula e eu não vou deixar vocês entrarem. Olha só, é melhor você deixar a gente entrar numa boa, senão entraremos com um mandato judicial. Obrigado, está muito bom. Boa noite. Você gostou do lugar? Eu adorei. É, eu também. Além disso, dizem que a comida aqui é ótima. É. Eu diria que tudo está em seu lugar. você está linda hoje. Obrigada. Garçom, por favor. Como vêem, tem a aprovação do tio sobre a educação da Maria Belém. Estou no meu direito de educar a menina como eu achar conveniente. De educar, não de maltratar. Olha, toda a minha intenção é educá-la. E parece que já ficou tudo esclarecido. Eu vou permitir que vejam ela um pouquinho, já que até suspenderam o alô de mel por causa dessa fofoca. Obrigado. De qualquer maneira, nós íamos fazer isso. E com certeza se sente muito protegida com essa carta, mas não vai mais fazer das suas. Quais são as minhas, Pablo? Continuar infernizando a vida de qualquer um que cruze seu caminho. É a isso que se dedica, Úrsula. Mas quer saber? Vamos te tomar a Maria Belém. Não sei como. Vamos brigar pela custódia da Maria Belém. vai ficar com a gente. Goste você ou não. Ana, olha só. Por favor, se acalme. Por mais o poder que ela tenha, nada vai poder fazer. É que a Úrsula sempre acha um jeito de complicar as coisas. a Maria Belém. Ah, meu amor. Mas não vai conseguir desta vez. Olha, nós vamos passar pelos trâmites que forem necessários. E nós levaremos a Maria Belém. Eu queria levá-la hoje mesmo, meu amor. Eu não quero que ela fique com essa... hum, está tudo bem. Não podemos fazer as coisas dessa maneira. Por favor, se acalme. Se acalme. Fazemos uma coisa. Vamos ver a Maria Belém. E vamos perguntar se quer ser adotada por nós. Mas para isso, eu quero ver você muito contente. Ana, assim está melhor. Não deixe que a Úrsula te intimide. você está certa. O que eu faria sem você? Pablo, estamos no colégio. E daí? Agora não tem alunas? E também eu tenho que fazer você parecer muito feliz diante da Maria Belém. Você tem toda a razão. Pronto, filhinha. Sabe, hoje eu senti muita falta da minha mãe. Além disso, como a diretora me disse para eu não sair, eu não pude ver a minha estrelinha. Então, fecha os olhos. Tá. Agora, pensa na sua estrela. Eu estou vendo. Eu vi. Como é isso? porque sua estrela também está dentro de você e é por isso que pode vê-la quando quiser. Que bom. Por que nunca me disseram isso? Se eu tivesse visto ela no calabouço, eu não ia sentir tanto medo. É, pois sim. Sua estrela sempre está com você. Bom, vai dormir, senhorita. Agora, já para a cama. Você pode ficar comigo, Tietê? Claro. Claro. Me conta uma história. Tá, meu amor. Vamos ver. Primeiro, eu tiro os chinelos para dormir. Então, era uma vez um castelo que era todo de cristal. Todos chegavam nele levados por uma bonita estrela. Lá, viveu uma princesa que era muito bondosa com todo o seu povo e se chamava Maria Belém. todos os dias a princesinha. Já acabou, Bruno? Já. O seu cuco. Já vamos começar com perguntas, moleque. Mas essas são de vida ou morte? O senhor acha que a Maria Belém é muito, mas muito levada? Não. Você é muito mais levada. Isso é o que eu pensei. E o senhor acha que ela não é meio chata ou teimosa, assim? Não. Na teimosia você também ganha dela e muito. É, também pensei. Me diz uma coisa. E para que todas essas perguntas? Bom, é que a Maria Belém leva muita bronca e sempre a castigada é muito feio, muito feio. Também me castigo, mas é no meu quarto e não num calabouço que é frio e escuro. ela é tão pequena. É, não é? Temos que tirar Maria Belém das garras da bruxa. Mas como vamos fazer isso, menino? E se não pudermos? Não sei, seu Coco, mas poderíamos fazer, não sei, o senhor é o avô. E se peço para o meu pai deixar ela morar aqui? Olha. Não, 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 não. Como minha irmã, é claro, minha irmã. é isso aí. O senhor acha que o meu pai vai querer? Bom, seu Maria Belém é menos levada do que eu e menos teimosa. Ele pode até querer uma filha assim. E a minha mãe ia adorar. Eu aposto. Ai, muito obrigada por terem vindo. Eu não queria incomodá-los, mas... não, 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 Tete, que bom que você nos avisou. Mas tiveram que suspender a lua de mel. Não, não suspendemos, simplesmente mudamos de lugar. Como está Maria Belém? Muito triste. Se assustou muito e andou-me falando muito da mãe, se vê que está muito abalada. Mas que chato, vamos ter que acordá-la. Com licença. É, claro. Não me perdoaria se soubessem que vieram e ela não viu vocês. Bom, Tete, me conte com detalhes, por favor, o que foi que aconteceu. Tudo começou porque a Dona Úrsula quis dar uma prova. E? Ai, então... Maria Belém. Maria Belém. Pablo! Oi, minha ratinha. Vocês já voltaram? Que bom! Ei, o que? O que é isso? Que cofre bonito. É o meu tesouro. E o que guardar aqui? Coisas importantes. E eu posso ver? Tá, você sim. Maria Belém. Maria Belém. Maria Belém. Maria Belém. Maria Belém. Maria Belém.